do Vicente e Matheus, agora Marília você que, quando o Dorival tava no Flamengo ainda, quando chegou ao Flamengo e começou a ganhar, você falou um negócio que me deu aquele clique, falei, putz, é isso que é, o Dorival é o cara água na fervura, ele primeiro que ele esfria o ambiente e segundo que ele é quase como se ele saísse de cena ele não é o cara, é o contrário do Senna nesse aspecto, né é o contrário do Jorge Jesus, é o contrário do o Abel, é o contrário de muita gente e é isso ele faz coisas simples que por enquanto estão dando certo, gostei do que o Danilo falou sobre o limite talvez fazer só isso não seja suficiente pro São Paulo esse ano mas se eu estiver esperando ir pra jogar contra o Manchester City, talvez não seja mas lembrando que antes do campeonato começar teve reunião de órgão fiscalizador com o jogador e então o Rogério Senna pra fazer 45 pontos pra isso certamente é suficiente o órgão fiscalizador é muito bom no caso esse aí eu tô emprestando pra Independente uma coisa que a Gaviões se auto-intitula é o Guaidó das torcidas organizadas ela se auto-intitulou órgão fiscalizador do Corinthians eu não sei quem elegeu mas eles se intitularam no caso do Dorival eu vou repetir isso muitas vezes o Dorival ele não é a bruxa da Branca de Neve mas ele tem aquele espelho mágico ele chegou no Flamengo com o espelho mágico colocou na frente dos jogadores e aí o Gabigol lembrou que era o Gabigol o Arrascaeta lembrou que era o Arrascaeta o Everton Ribeiro lembrou que era o Everton Ribeiro e fizeram aquilo que eles podiam então pra recuperar ou salvar uma temporada e aquilo foi o suficiente mesmo não jogando brilhantemente pra ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil o Dorival quando saiu do Ninho do Urubu ele não pegou o telão do Paulo Souza mas ele pegou o espelho de baixo do braço aí ele chegou no Morumbi e colocou na frente ali do CT aí o Marcos Paulo sabe que ele é só o Marcos Paulo e o Luciano é só o Luciano o Wellington Rato é só o Wellington Rato ninguém precisa fazer um contra um não precisa jogar no 4-2-4 o Rafinha ele pode jogar dois jogos de lateral se jogar num esquema que não seja o 4-2-4 no 4-2-4 ele consegue jogar 15 minutos senão estoura o músculo de tanto que ele correu pra frente, pra trás, pra frente, pra trás no terceiro pique ele sai machucado então esse espelho do Dorival ele não só abaixa a fervura mas ele traz o time pra realidade o São Paulo nunca foi um time que ia e você sabe disso mesmo com o Rogério na minha opinião que ia disputar os 45 pontos mas o Rogério tava pensando no Manchester City o Rogério não tava pensando em ser campeão da Sul-Americana então essa realidade essa tranquilidade essa serenidade e essa eu não vou falar que é falta de brilho porque eu acho ele um técnico muito bom gosto muito dele me dou muito bem com ele mas essa falta de vaidade do Dorival dá ao time uma tranquilidade de fazer aquilo que eles podem e serem aplaudidos por isso o São Paulo o jogo acabava o Rogério entrava em campo pra reclamar que 15 minutos antes em vez de cruzar a bola era pra ter dado três dribles cruzado pra trás que era uma jogada ensaiada então o jogador saia de campo angustiado porque não conseguiu entregar o que o técnico queria e o técnico ia pra coletiva e falava que de fato o time não tinha entregue aquilo que ele queria que tinha pensado uma coisa diferente então só essa esse 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 manto de realidade que o São Paulo tem com o espelho que o Dorival carrega ele é suficiente o São Paulo de fato tem muitos desfalques como disse a Lini nem todos eu acho que dá pra dizer que o São Paulo vai pra 112 tem alguns jogadores que não dá pra contar a temporada inteira que deixaram de ser desfalque pra serem reforços pra temporada 2024 por exemplo o Galopo por exemplo o Ferrares outros de fato a gente não sabe tipo o Igor Vinícius o que que acontece se é o joelho se é o tornozelo se tá doendo o dente do siso a gente não sabe o que aconteceu com ele mas o Dorival quando ele tira o Marcos Paulo e coloca o Luciano ou quando ele tira o o Caleri não que esse acho que o São Paulo tem dois titulares três Rafael, Arboleda e Caleri os outros se não jogar o Patrick e jogar o Caio se não jogar o Wellington Rato e jogar o Alisson se jogar o Marcos Paulo e não jogar o Luciano o time não sai na nota 6,5 às vezes com um jogo muito bom vai pra 7,5 mas também não cai pra 4,5 é um time como você disse volume 6 time flat e isso numa temporada tão cheia de cascas de banana com tantos mata-matas com jogo quarto e domingo é uma ótima notícia não é diminuir o trabalho dele é exaltar alguém que consegue fazer isso sem parecer que faz um grande esforço Aline porque a gente lê por aí de torcedor ou conversa com torcedor na rua que fala tem uma sensação de alívio fala putz que alívio agora eu vejo o jogo e não fico nervoso essa conversa é na frente do espelho Eduardo é o espelho do Dorival você vai na frente do espelho e fala putz que alívio também na frente do espelho tem muitas conversas enfim é por aí gente em chat falando putz que alívio agora eu fico calmo agora eu não fico enlouquecido com todo o jogo e tudo mais minha pergunta é bom fora do São Paulo entre a torcida isso parece que está muito claro né dentro esse é o clima você que está sempre cobrindo o São Paulo é um clima de um ambiente um pouco mais tranquilo para se fazer ali o que o Dorival tem pedido né os jogadores eles estão entendendo um pouco mais esse estilo de jogo esse estilo de trabalho tem uma palavra para mim que desde o primeiro dia que o Dorival está no São Paulo ele fala e ela é muito importante que é a organização mesmo no momento em que o São Paulo tem sofrido com o adversário para cima e criando oportunidades você não vê um time desesperado então talvez antes o torcedor tinha aquela impressão de que não sabia como que o São Paulo ia se apresentar o que o time ia fazer não tinha uma ideia não tinha uma condição era só esperar o Beraldo lançar uma bola alguém tentar uma jogada a longa distância um cruzamento do Wellington Rato a cobrança de escanteio agora é um pouco diferente então parece que os jogadores se sentem mais confiantes também para arriscar caso do Gabriel Neves que tem mais oportunidades que tem crescido do Marcos Paulo também isso não significa que eles já que eles atingiram o auge estão jogando maravilhosamente bem não é isso acho que eles se sentem mais confortáveis diante do que é apresentado no dia a dia e eu tenho reparado também a gente não tem acesso aos treinos mas a gente consegue obter as informações do que foi trabalhado no dia a dia o Dorival dá muito treino coletivo 11 contra 11 o Rogério não tinha esse costume o Rogério treinava muito campo reduzido e aí desde que o Dorival chegou a gente consegue ver em algumas atividades claro que depende muito como a gente tem falado que tem muito jogo e aí o dia seguinte o técnico não tem o elenco inteiro à disposição talvez no outro dia ele vai ter só um treino para ir para o jogo então depende muito da semana mas eu estou percebendo mais treinos coletivos de 11 contra 11 do que o Rogério fazia nos treinamentos dele claro que é um recorte muito curto do Dorival e muito longo do Rogério não vou ter uma memória para lembrar de tudo desde quando ele chegou mas no histórico recente eu acho que isso é um detalhe que de repente pode acabar auxiliando para que os jogadores também se conheçam um pouquinho mais nesse 11 contra 11 e aí tenham esse toque de bola e essa noção um pouco maior desse trabalho que é um trabalho